Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na quarta-feira, 15 de agosto, a Câmara de Vereadores de Itapes realizará uma sessão solene em homenagem a cidadãos que prestaram relevantes serviços à comunidade itapense. Três honrarias serão entregues durante a solenidade que será realizada a partir das 19h na Câmara de Vereadores e será aberta ao público que quiser prestigiar o evento. Ao todo, seis pessoas serão homenageadas. O comandante da Brigada Militar de Itapes, Luiz Veríssimo da Rosa, a delegada de Polícia de Itapes, Fabiane de Vargas Bittencourt, o chefe do cartório eleitoral de Itapes, José Antônio França Pedroso, o presidente do Rotary Clube de Itapes, Jormar Antônio Girardi Graff, o diretor da Rádio Itapense, Anon Cardoso e o coordenador da Sala do Empreendedor, Paulo Emílio Borges Silveira. Rádio Itapes